Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos participar de uma live aqui especial com o pessoal lá de Portugal, o William Passos e o Adailto Jr. da Innova. Vou chamar eles aqui pessoal, só um minutinho. Vamos lá. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Chamando a galera para participar aqui com a gente. Olá, William. Opa, Jorge, beleza? Me ouve bem? Perfeitamente, você me escuta bem, meu amigo? Muito bem. Maravilha, prazer falar contigo, cara. Deixa eu só acertar o Adailto aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. E aí, William, como é que está Portugal aí, meu amigo? Tudo bem, excelente. Fazendo frio, calor. Calor demais. Olha só que loucura, rapaz. Calor, assim, mas calor sério. A ponto de ter incêndio, a ponto de ter uma situação até quase de calamidade pública. Que loucura, rapaz. Mas tudo bem. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Prazer falar contigo, cara. Eu não ouço vocês. A gente te ouve bem, Adailto. Estou te ouvindo bem aqui, Adailto. Também. Acho que ele vai entrar de novo, William. Coisa boa. Pois é, William. E o clima aí está pesado, né? Muito calor. Muito, muito. Muito incêndio também, né? Eu gosto muito dessas plaquinhas aí que você tem aí atrás de você. Que é uma loja aí de Brasília que eu conheço bem. Que ele faz, assim, W3, né? Bota aí, bota os nomes das pessoas. Isso. Lembrou da terrinha, né, William? É. O que está escrito aí atrás? Não estou conseguindo ler. Aqui está escrito Ribeiro Veio. Ah, que é o quê? Ribeiro Veio Advogados. Ah, tá. Perfeito. Aí, hoje aqui em Brasília tem uma loja que a gente consegue fazer essas placas, né? Personalizadas, exato. Personalizadas, isso. E aí... E lado é o quê? É a Torre Eiffel ou é a cidade da liberdade? Não estou dando para ver. Não, aqui do lado é a Califa, lá de Dubai. Ah, tá bom. De Dubai, meu amigo. Veja boa. E é isso aí, cara. Você é brasiliense, né, William? Sou brasiliense. Nasci em Brasília em 1973. Então, eu sou brasiliense mesmo. Nascido e criado. Eu também sou brasiliense. Nascido em 1980 aqui. Olha, tu é novo, então. É. Mas e aí, morou até quanto tempo aqui em Brasília? Até adolescência? Mas eu morei até a vida adulta. Eu estudei na Universidade de Brasília. Legal, cara. Você fez qual curso, William? Mó de pergunte. Estudei jornalismo na Universidade de Brasília. Legal. E aí, depois, eu trabalhei na TV Globo, em Brasília. Dez anos na TV Globo. No DFTV, nos jornais. E depois eu fui para a Globo de São Paulo e no Rio. E aí, me trabalhei tanto na Globo de São Paulo, quanto na Globo do Rio de Janeiro. Mas sempre como jornalista, Jorge. Que legal, cara. Que legal. Vê o que vocês têm. Você segue a Márcia Witzak aqui, né? Isso. O Márcia é amigo de longos tempos. Que legal, cara. Que legal. Muito bom. Você conhece a Márcia? Conheço. Conheço a Márcia. Conheço o Fred. O Fred não conheço. Quem é o Fred? E aí? Opa, o Adailton entrou. Opa! Agora você ouve bem a gente? Perfeitamente. Boa, Adailton. Coisa boa, meu amigo. Perfeitamente, senhores. Boa noite. Boa noite a todos, Adailton. Prazer falar contigo, meu irmão. Coisa boa. Vamos lá, né? É isso aí. Vamos lá nessa conversa. Falando com o conterrâneo aqui da terrinha, aqui tá tranquilo, cara? Brasiliense, outro brasiliense. Aqui tá tranquilo conversando com ele, né? Pois é. E somos brasiliense nascidos e criados, assim. Já aquela brasileira da geração que nasceu em Brasília, né? Isso. E eu reconheci por aquela plaquinha ali atrás. Aquela plaquinha ali, são brasiliense que tem orgulho que tem. É verdade. E aí, William? Comedor de pastel da Viçosa. Exatamente. E a Academia Central ali, pede uma vitamina na Academia Central. Pronto. Fechou, meu irmão. Que legal, cara. Que legal. Brasiliense, Nato, William. Isso mesmo. E o Adailton, de onde? Eu sou brasiliense, ué. Como não? Ah, que legal. Como não? A gente já falou as idades aqui. Eu falei 1973, o Jorge 1980. E você, Adailton? 94. 40 garotas. Demais. 94, 2004, 2014. Ah, meu Deus. Meninão, meninão. O quê? Tem quantos anos, Adailton? 94, 2014. Eu, 28. Nossa. 28. Garota. Adailton, você não conheceu nem a lanchonete de truques aqui em Brasília, cara? Não. Ah, tá vendo? Não conheceu truques, não conheceu os pegas lá da 312 Norte. Isso, não conhece não, William. É muito menino. Mas coisa boa. Que bom que agora o Adailton tá morando então no Porto, em Portugal, eu aqui em Lisboa. E muita gente em Brasília e no Brasil todo interessado por isso, né? Por Portugal. Por Portugal, é verdade. Exatamente. E o que que te fez mudar pra Portugal, Adailton? Então, eu... Foi uma junção, né? A Inova, Importe Export, ela nasceu e a gente fez um projeto de expansão pra Inova, pra outro país. E aí, mediante os estudos, né? De mercado, apontaram pra cá. Foi uma primeira intenção. Uma segunda, né? Não posso ser hipócrita de não dizer. Uma segunda já era uma ambição minha, né? Procurar um local que tivesse uma economia mais estável, né? Do momento que o Brasil vivia. Um posicionamento um pouco melhor. Uma moeda que houvesse um peso melhor, né? Eu tava perdendo muito capital por conta da inflação. Eu tava perdendo muito capital por conta das instabilidades do Brasil e tudo mais. E aí, eu pensei, cara, eu quero viver e quero alocar uma parte dos meus negócios numa economia mais conservadora, né? E a União Europeia, por si só, é um bloco que é mais estável. Então, essa foi uma segunda razão pela qual eu vim pra Portugal, né? Legal. E você? Quanto tempo de Portugal? Quatro anos. E aí, eu vim direto pra Lisboa, que é a capital, né? O Adailton foi pro Porto, que é ali o norte, que também é uma cidade super importante, que é a segunda cidade mais importante do país. Eu vim direto pra Lisboa, que é a capital. Faz quatro anos. Cheguei no comecinho de 2019. Dois de janeiro eu tava pousando em Lisboa e vim com esposa, filho, cachorro. Trouxe uma cachorra adotada já no Rio de Janeiro, que a gente foi botar pra viver em Lisboa. Eu tava contando pro Jorge, antes do Adailton entrar, que eu vivi em Brasília e trabalhei em Brasília muito tempo, né? Na TV Globo, em Brasília. Depois trabalhei na TV Globo em São Paulo e no Rio. E toquei muitos negócios no Rio. Trabalhei no Rio. E aí, do Rio, me mudei pra Lisboa. Agora, essa vida nova que a Adailton tá experimentando. Há menos tempo, né, Adailton? Você tá com quanto tempo? Ah, não. Eu sou recente. Eu tô no Porto seis meses. É, eu já tô experimentando isso. Meus filhos, meu filho mais novo, por exemplo, faz aniversário amanhã. Ele já veio pra cá no primeiro ano do ensino fundamental, né? Na primeira série. Já estudou a primeira, a segunda, a terceira e a quarta série já. Então, ele tem quase mais tempo de Portugal do que do Brasil, né? Olha só, cara. Que legal. Que show. Maravilha. Então, né? E o Jorge, quem sabe, não é o terceiro a vir pra cá, né? Pois é, ué. Já tento conversar com ele sobre essa história, né? Antes de eu vir pra cá, já tento conversar com ele. Tentei trazer ele numa missão que tinha, né? Da Inova. Aconteceu agora dia 2 de junho. 2 e 3 de junho. Inclusive, por falar nisso, a Starts tá com uma missão pra cá, né, William? Fala um pouquinho aí, se apresenta aí sobre... Sobre ti, sobre as ações da Starts, pra o pessoal saber, né? Te conhecer. A Starts, ela é uma empresa de educação, né? Não é uma empresa de missão empresarial. Ela é de educação. Agora, ela faz educação e formação de pessoas de diversas formas. Faz cursos em São Paulo presenciais de 3 dias. Faz cursos no Vale do Silício de 5 dias. E esses cursos no Vale do Silício de 5 dias, a gente chama de imersão ou missão internacional. Mesma coisa que a gente faz em Portugal. A gente faz imersões em Portugal de 3, 4, 5 vezes por ano. A próxima é 5 de setembro. Então, aí lá, 5, 6, 7, 8, 9 de setembro. São 5 dias, uma semana inteira, que a gente faz uma imersão a Portugal. Pro empresário que, como o Adair falou, vamos trazer o Jorge pra viver em Portugal. Muitos empresários estão pensando em viver em Portugal, ou empreendedores de diversas áreas, procuram essa missão da Starts pra aprender sobre Portugal com muita velocidade e rapidez, pra tomar suas melhores decisões, né? Então, a nossa imersão, ela é uma imersão educacional. O primeiro dia é na Nova SBE, que é a melhor universidade de negócios de Portugal. E aí, a gente passa o dia todo lá no campus da Nova SBE, fazendo justamente um entendimento desse ecossistema, saber o que se fala de negócios de empreendedorismo em Portugal no momento, porque isso é outra coisa importante. Muitas vezes as universidades têm um conhecimento um pouco ultrapassado até. São todas, óbvio, têm universidades excelentes, mas algumas estão ainda ensinando coisas que já estão ultrapassadas, que nem valem mais no mercado de trabalho. Então, a Nova é uma universidade pública portuguesa, mas muito conceituada e muito inventiva. Então, essa parceria da Starts e da Nova funcionou muito bem, porque foi uma forma de unir a Starts, que é uma startup de educação com uma universidade conceituada, que é a Nova, e fazer ali uma imersão do entendimento desse ecossistema de Portugal. O primeiro dia é na Nova, aí depois a gente vai para um ecossistema privado de inovação, porque a Nova é um ecossistema público, é ligado ao governo. Ah, a gente quer perguntar, é pública, né? É pública, pública. A parte, Jorge, de educação executiva, que é a parte que a gente está conectado, ela é semi-pública, semi-privada. É por meio de uma fundação universitária, que vocês conhecem muito bem, que são advogados, conhecem esse sistema da fundação, então tem mais agilidade jurídica para tomar uma série de decisões, mas tem uma missão parecida também, que é uma missão educacional. Então, na segunda-feira é uma imersão no ecossistema público, na terça-feira, que é o dia seguinte, já é no ecossistema privado de inovação, a gente vai para um lugar chamado WY Group, que nossos ouvintes aí e pessoal do Instagram que estiver ligado, WY Group é um ecossistema privado de inovação e tecnologia em Lisboa, que é a capital de Portugal, né? Portugal é assim, Lisboa fica aqui no centro do país, o porto, onde está o Adailton, é no norte, Lisboa está no centro do país. Aí depois a gente faz visitas a startups e empresas consolidadas, por exemplo, a gente vai na OutSystems, OutSystems é super legal de olhar, OutSystems mesmo. É legal, pô, Jorge, depois você me fala, cara, se você não gostou, porque é uma empresa que virou um DecaCorn português, aquelas empresas que valem, não é nem Unicorn, é DecaCorn, vale 10 bilhões de dólares, porque os caras começaram em Portugal fazendo Low Code, que é a programação em computador com baixo nível de código. E isso 20 anos atrás era interessante, mas não é o super que é agora, porque agora Low Code é tudo de bom, né? Porque não tem programador no mercado, não tem desenvolvedor de software, então quando você programa com baixo nível de código, é uma coisa muito necessária, e essa empresa bombou. Então a gente visita essa empresa, faz um workshop lá de Low Code com líderes importantes da empresa, e assim vai. Depois a gente visita uma área de saúde muito legal em Lisboa, vale a pena anotar também que é a Fundação Champalimô, Fundação Champalimô. Vou escrever aqui, porque o nome não é fácil de entender. Champalimôde. Está aqui, ó. Sim. Môde. E aí, como peço para a Champalimôde, não, na verdade é só Fundação Champalimôde, foi o corretor do iPhone aqui que já botou. E aí, legal. É uma visita na área de saúde que a gente faz, os caras são muito especializados em tratamento do câncer, mas mais do que tratamento, na pesquisa do câncer e da neurociência, com inteligência artificial, realmente é tecnologia de saúde na veia. E assim vai essa nossa imersão lá por cinco dias. Visitamos depois o Hub Criativo do Beato, que é o lugar que o governo de Portugal criou para incentivar e estimular as startups. Então, no Brasil, isso aconteceu muito em São Paulo com aquele Cubo do Itaú, que todo mundo conheceu, o Cubo do Itaú. O Itaú bancou, botou dinheiro lá, veio Accent e outras empresas, e é super importante. Mas em Lisboa foi uma iniciativa da Prefeitura de Lisboa, que eu acho bem legal, ou seja, um ecossistema estimulado pela Prefeitura. E aí a gente faz uma visita profunda lá também, conhece as startups que estão lá, as empresas que estão envolvidas. Então, Adair, eu dei a oportunidade aí você, Jorge, de contar a história dessa imersão, um pouco isso que a gente faz. Que legal. Que show. E pegando um gancho, disso que o William falou, eu gosto, eu quero dividir também uma experiência que eu estou tendo aqui no POR, falando dessa área de inovação e tecnologia, né? Eu percebi uma mudança, a gente tem uma discrepância aqui, quando se fala de Portugal, oportunidades em Portugal, dessa, vamos colocar, congruência que tem entre o setor público e o setor privado. parece que aqui em Portugal, eles conversam, eles falam a mesma língua, que é algo que no Brasil, eu percebo que a gente ainda precisa avançar alguns passos, né? Por exemplo, aqui há 10 minutos da minha casa, você tem a Uptec, que é o Parque de Ciência e Tecnologia do Porto, também é um braço da Universidade do Porto aqui, e assim, eles têm ali um Parque de Ciência e Tecnologia onde qualquer pessoa pode ir lá, pode ir lá conversar com os profissionais, conhecer a incubadora e tudo mais, participar dos programas dele de invenção, inclusive eu já até prototipei, uma ideia de uma startup lá. Era o que a tua startup? Eu conheci a Uptec faz 15 dias, eu fui ao Porto para conhecer a Uptec, o que a Uptec está falando é uma coisa muito de alto nível. Exatamente, estamos falando... A startup que você prototipou lá era do que, a Uptec? Editora, editora virtual. E assim, a Uptec, só para você ter ideia, aquele complexo ali, universitário do Porto, é o maior complexo universitário em Portugal e Espanha. Então, o ministro das Finanças daqui de Portugal foi graduado lá, o antigo presidente, Marcelo Rebelo, também foi graduado lá. Então, assim, é uma universidade de peso e você percebe que isso está disponível para o público em geral. eu não estou acadêmico aqui no Porto, não estou graduando nenhum curso ali e eu tive a oportunidade de estar ali junto com o pessoal, os acadêmicos da área de economia, administração e tudo mais. Então, isso é algo bem bacana aqui no Brasil. Eu vejo que está um pouquinho o ecossistema mesmo, como o William falou, o conceito de ecossistema aqui em Portugal você vê ele funcionando. Onde o setor público, o setor privado, o startup, o governo, o empresa, eles aqui, eles falam a mesma língua e vivem no mesmo meio. No Brasil, parece que são players separados que não discutem de forma sistêmica a situação, não sei se o William tem essa mesma percepção. É, é bem interessante. Tanto é que eu comentei aí que a startup Lisboa, que é uma iniciativa da prefeitura de Lisboa, é visto com muito bons olhos. Às vezes, iniciativas governamentais no Brasil não são tão bem vistas justamente por isso que o Adailton está falando. Ah, negócio de governo. Lisboa, não. Talvez, Portugal, não. Porto, por ser um país menor, a iniciativa pública e privada em setores de tecnologia precisam realmente estar mais convergentes. Quem, além do Marcelo Rebelo de Souza, estudou na Universidade do Porto? Adailton, você falou? Hoje, ministro das Finanças. Quem é? Olha, me fugiu o nome. Não, depois eu dou um Google aqui. Depois eu dou um Google aqui, ministro das Finanças. Ele estudou na Universidade do Porto. Tá. Vou dar um Google. Só uma pergunta para o William. William, hoje em Portugal... Fala, Jorge. William, hoje tem essa defasagem de programadores em Portugal, cara? Total, no mundo inteiro, em Portugal muito. É mundial. Onde tiver programador tem emprego, mesmo de qualidade, bem remunerado. Alguns países pagam melhor, China, Estados Unidos, sempre pagam melhor. Mas, hoje em dia, também nem tem essa questão de pagar melhor também, porque se o programador for bom, ele pode morar onde ele quiser morar, tem empresa contratando. Que legal. Mas, em Portugal, muito. E nessa ponte Brasil-Portugal, por exemplo, que a gente está falando aqui, tem empresas portuguesas, realmente, falando assim, Jorge, se você tiver 10 programadores aí, pode selecionar, contratar, que eu pago, ainda pago a tua taxa de administração. Isso é uma oportunidade, né? Essa defasagem é mundial, né, William? É. Sim. Você se graduou aonde em Brasília, Derylton? Na UNB? Eu não. Não sou da UNB. Mas você é direito, né? Não, eu sou gestão de recursos humanos. Ah, que legal. Sou gestor de RH, né, tenho essa paixão aí por gente, vamos colocar assim, negócio da empresa e pessoa. Eu sempre fui para essa vertente. E aí, eu tenho MBA na parte de psicologia organizacional, que vai mais para a parte de... das mentes mesmo. A gente passa a vida inteira precisando usar a mente, né, para aprender as coisas, só que a gente nunca pesquisa como que a mente funciona, né? E aí, por isso que eu fui para essa vertente, e aí eu acho que é uma tendência, né, de todo profissional, pessoa física ou jurídica, em algum momento ser empurrado para a área internacional. Muita gente pensa que a parte de comércio exterior, ou a parte de internacionalização é uma fatia à parte, né, da sua empresa. É como se fosse ali o financeiro, o RH, o jurídico e o internacional. E não é. A área internacional é juntar todas essas áreas e aprimorar. E você jogar o jogo na primeira divisão, né? E aí, hoje, a Inolvo, o forte atua nessa área de internacionalização de empresas, né? Entendi. Tá claro. Por isso que eu pensei logo no advogado, mas é isso, não é, né? Tem muita parte. Olha aqui, Fernando Medina, né, o ministro das Finanças hoje de Portugal, não é isso? Isso. Pois é. Ô, William, e qual a maior dificuldade, cara, que você sentiu? Pode dizer dificuldade quando você foi para Portugal. Teve algum, assim, que você sentiu que foi bem diferente? Cara, dificuldade sempre tem, né? E tem, todo mundo tem, em qualquer situação, qualquer classe social, em qualquer ponto. Eu te diria que eu nem queria muito ir para Portugal, para falar a verdade. A minha mulher que queria ir mais e... Então, no começo, eu tinha mais uma sensação de não ser um projeto meu, era um projeto dela e talvez essa tenha sido uma dificuldade muito mais aí da área do Adailton, dessa área mental, psicológica, pessoal, de falar, bom, não é um projeto. Por outro lado, eu pensava, pô, que bom que é um projeto da minha mulher, porque eu fiquei com tanto projeto na vida, levando minha família para os meus projetos, que bom que agora minha mulher está me levando para um projeto dela. É um projeto. É. Que legal. Mas é aquilo que o Adailton conhece bem. Na teoria, eu tinha esse conceito, mas na sensação ali, ficava, será que é isso mesmo? Será que estou perdendo tempo? Afinal, Portugal é um país super interessante. Eu estou hoje, a vida é louca, né? Hoje, a minha mulher quer voltar para o Brasil, que não é mais minha mulher, a gente separamos. Então, ela... E eu quero ficar em Portugal, porque os projetos estão indo super bem, a vida é super boa. Meu filho de 10 anos, esse que eu comentei no começo, tem os amigos aqui, porque ele veio com 6, está com 10. Então, era muito criança, né? De 6 a 10, começou a fazer os primeiros amigos. Mas, olha, eu não tive, não. Eu, particularmente, tive essa questão, mas era muito mais pessoal. Agora, eu e a Adailton podemos relacionar vários exemplos de dificuldade de adaptação do brasileiro que chega querendo ter uma cultura parecida, porque a língua é parecida, ou o brasileiro que chega criticando Portugal, que parece que eles são mais atrasados, ou conservadores, ou tristes, aí vai para essa área do humano. Na área dos negócios, aí tem outras questões, e diferenças, e tudo, e realmente, acho que lados bons e ruins de cada um dos países, né? Nessa conexão Brasil-Portugal, que é um pouco do tema da nossa live de hoje. Então, eu te falo que eu pessoalmente não, mas temos muito. Olha lá, a Paula Freitas perguntando qual o principal lição aprendizado que já teve aí. Então, assim, vou aproveitar essa pergunta para falar uma coisa muito pessoal, né? Boa. Qual o aprendizado importante, Paula? Pode parecer meio óbvio, mas é bom quando a gente vive. Que é, vai para outro país, tem que ter uma história do mindset internacional, que é a área do Adailton, que é o jeito de pensar internacional. E esse jeito de pensar internacional, ele tem uma premissa básica, que é a capacidade de se adaptar e valorizar as culturas e estilos de vida e estilos de se fazer negócio daquele país que você está indo, se for para Singapura, para Tóquio, para Estados Unidos, para o Canadá. Chegar em Portugal e procurar as semelhanças com o Brasil é até bom chegar em Portugal e comer um pastel da pastelaria Viçosa, mas não tem. Lá é pastel de maçã É pastel de nata. Ou pastel de nata, que é o pastel de nata, que é o doce, ou pastel de maçaterra, que é parecido com o nosso. Eu que adoro pastel, sinto falta. Agora, pô, come lá o pastel de nata, come lá o croquete de carne, que eles são muito bons de croquete de carne, e quando for ao Brasil visitar, pede o pastel. Água de coco, por exemplo, em Portugal é proibitivo, custa R$35,00 uma água de coco. Que loucura, cara. Que loucura. Porque, pô, vem do Brasil, né? Sei lá. Então, aquele coco pesado vem do Brasil, pô, que tá em Portugal, não é pra beber água de coco. É. Então, coisas assim, acho que, Paula, sendo talvez até um pouco superficial, mas falando uma coisa muito humana, eu acho que o principal aprendizado é valorizar o que tem de diferente, e não ficar procurando a semelhança. Legal, legal. Boa resposta. E você, Naílto? Qual a dificuldade que você sentiu aqui, cara? Eu tinha curiosidade. Vamos lá. Eu vou colocar a maior dificuldade que eu tive pra mim foi recomeçar o meu networking aqui praticamente do zero, né? Porque por mais que eu já fazia negócios em Portugal, já tem dois anos, né? Três que eu me relaciono com português, faço negócios, assino contratos, meio que você chegar aqui, principalmente, eu acredito que o Jorge e o William são mais experientes que eu aí nessa área, então vai entender que no Brasil já tinha toda uma rede formada, conhece tudo em todos, e consegue chegar em quem quiser, né? O presidente conversa com um, com o outro, com o outro vai descascando a cebola, principalmente o William que é jornalista, né? Consegue entrar em todo canto. Então aqui em Portugal eu tive essa dificuldade, porque meio que eu queria acessar as coisas, acessar as pessoas aqui, e eu não tinha os caminhos, né? Então acho que pra mim a maior dificuldade pra mim é recomeçar. Um exemplo básico, básico mesmo, arrendar uma casa. Você arrendar uma casa aqui, se você é brasileiro, você tem que entrar pagando pelo menos três aluguéis, quatro aluguéis. No Brasil, tipo assim, eu não preciso de um real, modéstia à parte, eu não preciso de um real no Brasil pra alugar uma casa. pela minha confiança, pelas pessoas saberem quem eu sou, eu consigo alugar uma casa, me arrisco a dizer até comprar, né? Uma casa ali, né? Porque as pessoas sabem que eu sou, sabem da minha reputação e sabem que se eu falo que vou fazer algo pra mim não fazer, porque aconteceu algo muito, muito sério. Então, o meu maior aprendizado aqui foi ser mais direto ao ponto, ser mais prático, fazer negócios internacionalmente, igual o William falou, é outra cultura. Então, o meu maior aprendizado aqui é parar com aquela coisa de assim, ah, estou fazendo, vou fazer. Não, o que você já faz hoje? Não, hoje eu só consigo vender essa caneta aqui. O português, ele é assim, então vamos trabalhar com essa caneta. Entendeu? E o maior, outro segundo meu aprendizado que eu posso elencar aqui é relacionamentos. Eu já trabalhei em empresa que tinha um mural, assim, quando ia passar o slide, assim, parcerias, milhares de empresas lá, parcerias, mas você ia ver, tipo assim, não tinha coisa se executando com metade daquelas. Hoje, minha empresa, ela tem três parceiros, tem três parceiros, né? Só que com os três tem coisas acontecendo e um deles é uma família daqui que é bicentenária e isso é muito, tem muito peso aqui em Portugal. São famílias e parece que por Portugal, você tem mãe de Pernambuco, né? Todo mundo se conhece. Então, por exemplo, eu me conectei com o William através de um amigo investidor, o Thiago, né? Que é um grande executor aqui, fomenta vários negócios temas. Então, assim, todo mundo se conhece. Se eu for elencar as pessoas que são meus parceiros aqui, o William vai conhecer. Se ele não conhece os amigos dele, conhece. Então, a importância de você ter uma imagem impecável, sabe? Uma imagem intacta, porque senão você não faz negócio aqui. interessante, interessante. Interessante isso mesmo, porque hoje em dia, na qualquer site, é isso que o Adelto falou. Tem um monte de empresa, ah, fez um fez um coffee break para a Ambev e diz que a Ambev é cliente, né? E aí, é um jeito de ver o mundo, mas está aí o Adelto. Tem três parceiros, mas com mais consistência, com mais clientes, né? em andamento agora. Então, bom ponto também, Adelto. E você, Jorge, conta um pouco para a gente aí. Bom, então, eu estava falando com o Adelto aqui para você, William. Eu sou esposo da Paula, que é, ela é esposa do Eduardo Rocha no Winer, né? Até mandei para você o Instagram nosso aqui. E o Adelto conheceu a nossa empresa lá também, Adelto Winer? Conheci. Tive um desafio hoje, fui chamado para trabalhar com meus amigos o Paulo e o Felipe no escritório de advocacia. E aí, nós estamos nessa batalha, cara, na advocacia. E ajuda a minha esposa que está grávida, nosso primeiro filho. E aí, nós estamos nessa batalha. Eu estou tocando praticamente as duas empresas, vou deixando ela mais de lado aí para cuidar da nossa bebê que está chegando, a Sara. Legal. E é isso aí, cara, batalhando, 24 horas. Que show. Né, Adelto? William, eu queria que você deixasse uma mensagem e essa nossa conversa, acho que foi uma conversa bacana aqui para o pessoal conhecer um pouco. Eu estou fazendo esse movimento de Conexão Brasil-Portugal porque eu estou vendo muita gente de relevância, tanto no Brasil querendo vir para cá, como aqui em Portugal que estão fazendo muita coisa aqui, tem escritório aqui, são brasileiros muitas vezes, ou então são pessoas que têm empresas nos dois países e por perceber esse movimento, eu estou vendo esse pessoal muito disperso, né? Então é por isso que eu criei essa Conexão Brasil-Portugal, se você ver lá no feed, você vai ver que muita gente está falando, estou trazendo muita gente lá dos batidores, assim, para falar, bota a cara aqui, conta o que está acontecendo, fala a fórmula para o pessoal, porque tem muita gente vindo para cá com a perspectiva distorcida, está sendo iludido, está sendo iludido e não está tendo apoio, principalmente, não está se ancorando a gente séria, eu não trago qualquer pessoa para falar aqui, você pode ver o William, uma pessoa que está aí hoje, juntar uma entidade muito séria, a Starts, qualquer Google que você dá, você vê a relevância do trabalho, e é uma pessoa que não está de hoje no mercado, então, o Jorge também, por si só, então, eu acho que realmente essa iniciativa que eu estou fazendo é para aumentar esse ecossistema mesmo, porque eu acredito que um volume muito maior de negócios pode ser feito nesse eixo, todo dia entram 3 mil brasileiros em Portugal, e eu tenho certeza que se juntarmos nós todos aí, a gente não abraça nem 10% desse mercado, porque é muita gente, são muitas possibilidades, e é isso, eu queria que o William deixasse essa mensagem aí, o que ele sugere para a pessoa que quer empreender em Portugal, é brasileiro, quer empreender em Portugal, quer abrir uma operação aqui, quer começar, se você hoje estivesse no Brasil, o que você falaria? Se você hoje estivesse no Brasil, o que você diria? Para quem está lá no Brasil agora pensando em vir para cá. E é bom que você perguntou depois o que eu faria se eu estivesse hoje nesse momento de querer viver em Portugal ou montar negócio em Portugal. porque é claro que cada situação é uma situação, não é, Adailton? E depende muito do objetivo financeiro da pessoa, do objetivo pessoal da pessoa. Então, Portugal, por exemplo, está contratando engenheiro de software, mas no Brasil também está. Portugal está contratando garçons e pessoal para restaurante, muito, aí para pessoal de restaurante, talvez seja melhor Portugal, porque ganha em euro, porque trabalha sete, oito horas, não trabalha doze horas que nem no Brasil, consegue ter uma qualidade de vida um pouco melhor, então, tudo depende de caso a caso. Mas eu acho que eu vou responder o que o Adailton, o que eu faria. Hoje, eu realmente investiria numa missão dessa com a Adailton, por exemplo, ou numa missão da Starts. ou eu contrataria uma empresa de qualidade para fazer um primeiro diagnóstico dos meus objetivos. Eu fui para um projeto da minha mulher, que ela tinha muita pesquisa prévia, ela é super dedicada, inteligente, e deu errado. E ela perdeu dinheiro e a gente se frustrou. E teria sido muito mais barato realmente pagar uma grana para uma imersão da Starts. Uma grana para o Adailton fazer uma imersão lá realmente teria sido mais barato. Porque com a experiência que eu e ela tínhamos, a gente perdeu dinheiro. A gente é todo uma sucesso. E tínhamos contratado advogado lá em Portugal, pagamos 2 mil euros para o advogado fazer um diagnóstico para a gente. Que loucura. E o advogado, ele fez até um diagnóstico que, no fim das contas, era assim, não entra no negócio. Só que imagina, quando uma pessoa quer entrar no negócio, ela quer procurar motivos para entrar no negócio. Boi Gordo. Já ouviram falar do Boi Gordo? Já. Com o Boi Gordo, lembra? Sim, sim. Aí tem um amigo, parente, não entra no Boi Gordo. Eu entrei no Boi Gordo. Quando você quer entrar, você arruma motivos para entrar. Eu ainda fui daqueles que ganhei dinheiro para o Boi Gordo. Porque eu ganhei e depois um monte de gente perdeu. Onde eu quero chegar com isso? O exemplo pessoal nesse sentido facilita porque eu realmente, Adailton, eu faria isso. Eu contrataria uma missão, eu contrataria uma empresa como a Starts, que é a empresa que eu represento em Portugal. É uma economia de dinheiro e de tempo. Porque o Adailton está lá seis meses e a Starts está quatro em Portugal. Tem um curso com a... Adailton já tem muita experiência, trabalha com a família bicentenária, vai ter o que perder ao dar uma consultoria, ao dar informação, ao ajudar a fazer um plano de negócio, a fazer o que a gente chama de soft landing. Hoje em dia tem esses termos em inglês. O soft landing é uma aterrissagem mais lenta e mais estruturada do processo. Então, eu realmente falia isso. Hoje, por exemplo, a Adailton fez uma elogia à Starts. A Starts realmente está com um projeto com a nova SBE, que é a melhor universidade de negócio em Portugal. A gente criou um curso chamado XBA. É um dos cursos mais bem-sucedidos de formação executiva e empresarial do Brasil e de Portugal. Ganhou um prêmio em Madrid e isso abre muita porta. Abre muita porta porque as pessoas já se conectam com quem está lá também, com quem mora lá. Então, em poucas palavras, parece até meio jabá que a gente está vendendo as nossas empresas aqui. De certa forma, a gente está mesmo. Mas é uma realidade. Eu contrataria orientação profissional antes de fazer, de comprar uma passagem, mudar, de comprar, ir lá contratar para tirar um NIF, porque diz que com o NIF já consegue financiamento. Não é bem assim e tem outras formas de fazer. Interessante. Boa dica, viu? Boa dica, William. Eu concordo. Eu concordo. Em número de NIF e grau. E é outro ponto também que eu não sei se vocês vão concordar, mas hoje eu acredito com veemência mesmo que, assim, 85% dos resultados está vinculado com quem você está atrelado, com quem você está fazendo negócio. porque tem muita gente com um terço da nossa competência técnica e um terço da nossa experiência, só que estão no ambiente correto, com as pessoas corretas, às vezes postando mais, divulgando mais e estão vendendo mais. Então, eu concordo com isso, porque, assim, o fato de você ter competência técnica, você ter experiência, isso não te garante resultado. Agora, usar certos que você tem que você conhece, isso facilita. então, uma imersão como essa, você ganha fora em experiência, em conhecimento, mas você ganha em networking, porque você chegar e você já se conectar, poxa, meu sonho, chegar aqui em Portugal e já me conectar com uma academia de relevância, como a nova SBE que o William citou aí, na nossa missão, a gente leva os empresários na Porto Business School, que é um braço da Universidade do Porto também, que é uma universidade forte aqui, a nível de negócios e tudo mais, tem um modelo disruptivo também, os professores são CEOs dos grupos europeus, então, é gente que está na prática, com a mão na massa, não é acadêmico teórico, são profissionais executivos que vivem... Executores mesmo, né? Exatamente. Então, outro ponto que a gente passa na nossa missão aqui é dentro de um grupo que é parceiro do nosso grupo Porto Forte, que tem escritórios em dois países, fora do eixo Brasil-Portugal. Então, por exemplo, o cara aterriza em Portugal, mas se ele quiser fazer negócios com Inepsal, Cabo Verde, Bulgária, Alemanha, tudo mais, a gente dá esses acessos. E aí, na nossa missão também, a gente conecta eles com investidores, com captadores de fundos europeus. Então, resumindo, a gente não esconde os contatos. Depois que a pessoa vive esses sete dias com a gente, ela pegou o número de todo mundo, ela sabe como abrir uma empresa aqui, ela sabe o custo que é para abrir uma empresa aqui, ela conhece o advogado, ela conhece o comprador para o produto dela, que até isso a gente faz. Então, resumindo, eu acho que o bom professor, acho que o bom negócio é aquele negócio que liberta, não é aquele negócio que aprisiona. Então, depois de sete dias, essa pessoa não precisa ir novo relativamente para nada. Ela pode andar com as próprias pernas, mas aí, claro, se ela quiser um acompanhamento mais profundo, a gente consegue caminhar com ela em alguns outros passos, que ela se sentir à vontade, confortável, mas assim, é meio que isso, sabe? Que eu não tive, quando cheguei aqui, também investir, tá? O William, advogado, no meu caso, a minha experiência, não foi muito do que eu pensava que seria, sabe? Mas assim, não foi falta de planejamento, mas a falta de conhecimento fez perder muito dinheiro também. Entendi. Legal. Ó, o Rafael aqui, corretor, colocou, concordo plenamente. Estar com pessoas de bom caráter faz toda a diferença. E é verdade, né? É, eu acho que isso não tem preço, né? Acesso, não tem preço. Não tem preço. Bom, senhores, eu gostei muito dessa conversa. Eu acho que muito crescimento aqui, né? Acho que é um aquecimento aí para próximas edições que podem vir. A gente quis fazer essa live com pouca divulgação, confirmamos ela no sábado, né? Mas eu acho que é um pontapé inicial para a gente fazer outras edições. William, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Jorge também. Muito obrigado aí. Obrigado a você, William. Para o William mesmo, agora está dando meia-noite, igual eu aqui e mesmo assim, né? A disposição aí para a gente se... Conta com a gente aí para você que viu essa live, né? Não hesite. Entra em contato aí com o William, entra em contato com a Innova, né? Quando quiser acessos em Portugal, quiser se conectar no mercado português, vamos conversar com a gente, bater um papo, né? Gravar o seu podcast, fazer o... o seu programa, o seu lançamento, tudo mais. Fala com o Jorge da Innova 370. E conta com a gente aí. Isso aqui eu vou editar, vai para o Spotify e vai para o YouTube também depois, viu? Coisa boa. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade, o Jorge, a Dailton. Obrigado a você, William, pelo seu tempo aí, cara. Totalmente conectados. Agradecer a todo mundo aí que participou, a Paula Freitas, ativa e super legal, comentando e recomendando. Muito obrigado a Dailton. Vamos ver se a gente se encontra pessoalmente, tá? Claro. Será bem-vindo. Vem tomar um café no meu escritório. Tá bom. Mesma coisa em Lisboa. Se descer a Lisboa, te espero, tá bem? É ótimo. É na beira da praia, tá? A gente tem que chamar assim para ver se o pessoal vem. É na beira do mar. Não se preocupa, não. Vai ser descontraído. Maravilha. Um abraço, gente. Maravilha, senhor. Um abraço. Beijo no coração. Obrigado. Boa noite para vocês aí. Um abraço, queridos. Até mais. Tchau.